Putcon, 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 Put Que é só que ela faz o meu pau de brinquedinha Tenta no penta no penta no brinquedinho Rebola no brinquedinho Rebola no bola no bola no bola no brinquedinho Ela senta na chota no mar Que é só que ela faz o meu pau de brinquedinho Ela senta na chota numa diversão Que ela faz o meu pau de brinquedinho Se divertir, essa é a nova do Mike Se divertir, essa é a nova do Mike Pô te contar um segredinho Ela senta na chota no mar Castenta, 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 caixota no mar Que é só que ela faz o meu pau de brinquedinho Tenta no penta no penta no brinquedinho O rebola no bola no bola no bola no bola no bola no brinquedinho O rebola no bola no bola no bola no brinquedinho Ela senta na chota numa diversão Que ela faz o meu pau de brinquedinho Sintia se divertir, essa é a nova do My Queen